Melina, estamos de volta aqui para o segundo painel, painel do RSU ao PCR. Esse painel a gente teve a honra de contar com a tua mediação. Essa que foi a parte mais difícil do painel, né? Sinto muito, pessoal. Imagina! Foi ótimo! Bom, esse daí a gente fez um passeio lá mostrando que realmente se a gente fizer um descarte correto, nós conseguimos, a partir do resíduo sólido urbano, né? Mesmo que ele seja misturado, como o Rafael mostrou ali, passaram por um processo de separação, de triagem. Depois da triagem a gente passa por um bom sistema de lavagem, lavagem, extrusão. E depois da extrusão a gente consegue ter aí um PCR, né? Que é um plástico pós-consumo de excelente qualidade. Perfeito! Nesse painel a gente contou com o Rafael, né? Que ele tem uma expertise... Da Corpus, né? Que ele opera ali na região de Salto, que ele tem desde coleta. Lá naquela região que ele tem aquelas lixeiras subterrâneas, que ele faz a coleta com o caminhão elétrico, que aí permite até uma qualidade melhor dos resíduos para serem triados. Faz a coleta comum. Eles recebem, ao invés de aterrar, passam por uma unidade de triagem. Depois dessa unidade de triagem, ele tem lá lavagem, inclusive de flexíveis, não só de rígido. Então ele apresenta toda a parte de flexíveis. Produzem sacos de lixo e lonas agrícolas. E fazem também com o rígido. Fazem com o rígido também, eles fazem rotomoldar, desculpa, a micronização dos produtos. Então ele tem uma ideia muito completa da cadeia, né? Extrusão também. E contou também com o seu Paulo de Filipe, do grupo Vortex, né? Isso, um dos pioneiros aí na fabricação de máquinas e extrusoras no Brasil. Já começou assim, acho que 25 anos atrás, com uma grande expertise aí na área de compostos. E esta expertise da área de compostos dele, ele trouxe aí para desenvolver equipamentos que consigam produzir e processar com uma qualidade muito boa as resinas PCR. E ele agora, antes ele trabalhava só com os... Agora ele trabalha com flexíveis e juntos, né? Com flexíveis e rígidos. E rígidos, isso. Então a tecnologia, na verdade, ele falou que o equipamento, inclusive, ele consegue processar. Eu não preciso de um equipamento para o flexível, um para o risco mesmo, o equipamento consegue fazer isso. E ele pontuou que uma das grandes expertise é o sistema de filtragem, que ele faz uma filtragem dupla, resultando num PCR de melhor qualidade. E a gente também teve a presença do Alceu Lorenzon, né? Que ele é da Grupo Alcaplas, que tem agora a marca Algrim. Algrim. Aí também trouxe mais outra expertise muito grande para o painel, que é o Alceu, ele tem essa parte, que a boa parte da matéria-prima dele vem das cooperativas. Então ele tem a interação muito grande com essas cooperativas, ele entende como é que funciona, ele criou uma logística para fazer essa entrega, fez treinamento, e obviamente, ao longo disso daí, acabou distribuindo também valor e receita para essas cooperativas. Recebe esse material, tem operação, acho que tem operação no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, né? Eu achei ele também, em Santa Catarina. Começou a melhorar muito a qualidade de resina, inclusive, acho que teve lá a presença do nosso amigo Amarildo, ajudando a configurar uma linha de produtos mais sustentáveis, de produtos de PCR de melhor qualidade, né? E hoje ele consegue também estar produzindo e entregando para o mercado uma resina PCR de excelente qualidade. Então, foi muito bom. É, foi bem completo. E a gente teve também a participação do Maurício, da Maxi Kim, de Aroski, né? Um dia ele falou um pouquinho sobre o mercado de reciclagem, e falou que vem se profissionalizando, né? Pois ganhou valor ao longo do tempo. O que entra no contexto de economia circular. Ele deu alguns números também, falou sobre a profissionalização, o valor agregado, que hoje tem uma resina PCR que não tinha no passado, né, Manuel? Que não tinha no passado. Acho que ela, a grande fala dele, que é o que a gente percebe no mercado, que resina reciclada era para baixar custo de matéria-prima. E isso mudou completamente hoje, porque resina reciclada é para cumprimento de metas, ou para os acordos internacionais dos brandiones. Então, quando você tem essa relação de acordo, obviamente você valoriza mais, o brand owner paga, está disposto a pagar mais por isso, mas ao mesmo tempo ele necessita de uma resina de melhor qualidade. A partir do momento que eu tenho que ter uma resina de melhor qualidade, eu tenho que ter tecnologias melhores, eu tenho que ter separação melhor, e entendendo também que as grandes marcas têm essa questão do compromisso com o ESG. As metas. E isso significa que, obviamente, quem fornece para eles, quando faz no sistema de coleta via cooperativas, tem que ter um cuidado, um treinamento e uma preocupação maior com as cooperativas. Perfeito. O Rafael, ele pontuou, eu achei muito interessante, a dificuldade que ele entende, uma das principais, é do resíduo que chega na usina, 53% dos resíduos são úmidos hoje no Brasil. E aí ele reforça a questão da educação vir de casa com relação a essa questão da coleta em si, a separação do resíduo, que vira um desperdício. Na verdade, tem uma frase que eu ouvi do pessoal da cooperativa de dois irmãos, eu falo assim, é separada trabalho, só me faça o favor, não misturem. Só não misturar, você faz. E se a gente tivesse realmente o sistema, isso é meu entendimento, você, teoricamente, precisaria ter dois tipos de coleta, um para o resíduo úmido, que vai ao orgânico, os rejeitos, e outro para os secos. E aí você pode misturar papel, vidro, plástico, que depois, num bom sistema de triagem, você consegue separar isso. Mas quando eu misturo o orgânico, que é o úmido, com o seco, e o que acaba perdendo mais valor ainda acaba sendo o papel, porque o papel misturado com a unidade e com o resto de comida fica mais difícil. E o plástico, você recupera, mas mesmo assim tem um custo maior. Sim, perfeito. Mais alguma observação importante, mediador? Eu acho que foi um painel muito legal e tira essa questão da sociedade que se o material chega no aterro não se aproveita mais. Se aproveita, sim, o importante é que a população faça o descarte correto. A gente nunca pode ter processo na rua e no meio ambiente, mas se descartou corretamente vai chegar lá e vai ser reaproveitado e essas tecnologias estão melhorando cada vez mais. Fazer reciclagem mecânica, se a reciclagem mecânica não, dependendo do tipo de embalagem, que está um pouco mais contaminado, multicamada, a gente pode tentar fazer uma reciclagem química para produzir óleo de pirolis ou náfita ou mesmo um reaproveitamento energético. Então, descarte corretamente e a gente consegue reutilizar. Então, essas as dicas, a colaboração desse time com relação a como transformar um resíduo só hidrubano em uma resina PCR de qualidade, né, Manuel? Então, acho que ficam aí as informações desse importante painel. Semana passada a gente falou sobre o conceito de economia circular, que foi o painel de abertura do fórum. Hoje a gente falou sobre o segundo painel do RSUO-PCR e na semana que vem, então, a gente vai falar sobre design, o design, a importância do design dentro do contexto da economia circular, né, Manuel? E, na minha opinião, onde que inicia-se a economia circular. Então, pessoal, muito obrigado e até semana que vem. Até lá.